Olá, meu nome é Suzane Carvalho, eu sou doutora em Psicologia Social, formada pela Universidade Saudade de Oliveira, no Rio de Janeiro, e gostaria de dizer que é uma honra poder apresentar esse estudo, que é um dos trabalhos oriundos da minha tese de doutorado, defendida no final do ano de 2018, sob orientação da professora Luciana Mourão, que é coautora neste trabalho. Nessa pesquisa, nós buscamos responder a duas questões centrais. A primeira é que a ciência brasileira ainda mantém os traços de sexismo que marcou sua origem histórica. E a segunda é se existem diferenças de gênero entre os bolsistas de produtividade do CNPq. Para isso, traçamos como objetivo comparar por gênero tanto a produção científica quanto a distribuição dos docentes brasileiros inseridos em programas de pós-graduação de tricenso. Foram mais de 50 mil currículos analisados, dos quais cerca de 57% eram de docentes do sexo masculino. A partir daí, chegamos a três resultados principais. O primeiro é que não há diferença de gênero na produção científica dos docentes mulheres e homens. O segundo é que existe disparidade de gênero na divisão dos docentes por área de atuação. E o terceiro resultado é que há disparidade de gênero na distribuição dos docentes nos diferentes níveis de bolsa produtividade do CNPq. E esses resultados, eles estão alinhados com dois tipos de exclusão frequentemente estudado pela literatura que trata de gênero e ciência. A primeira é a exclusão horizontal, que consiste na divisão sexual de tarefas, em que para determinadas posições, carreiras e funções, são valorizadas características atribuídas aos homens e à masculina. E para outras, são mais valorizadas aquelas atribuídas à mulher e à feminilidade. No nosso estudo, fica evidenciada a prevalência feminina em carreiras das ciências humanas, linguística, letras e artes. E também fica evidenciada o predomínio masculino em carreiras nas ciências exatas e da terra, nas ciências agrárias e nas engenharias. O segundo tipo de exclusão é a exclusão vertical, que corresponde à menor proporção de mulheres em posições de níveis hierárquicos mais altos na academia. Ou seja, conforme aumenta a hierarquia na carreira científica, menor é o número de mulheres em relação ao número de homens. Nesse estudo, também fica evidenciada essa divisão, uma vez que os homens predominam em todos os níveis de bolsa produtividade do CNPq, especialmente nos níveis mais elevados. Conforme aumenta o nível de bolsa, menor é a participação feminina. No nível de bolsa Pq, o nível mais elevado da carreira de bolsa Pq, os homens chegam a 77%. Então, ao final, nós concluímos que sim, existe uma redução das disparidades de gênero na ciência brasileira, embora exista uma vantagem masculina que ainda merece maior investigação. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade de participar da Semana Especial do blog Perspectiva Humanas e convidamos para que vocês leiam o artigo na íntegra. Muito obrigada!